Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chega pra iluminar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas sempre o mar O amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Tu veio pra me salvar Ensinar o que é o amor O que é amar Como o amor foi quem me curou Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chega pra iluminar Como o amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Em uma noite de luar Ensinar o amor foi quem me curou Ensinar o que é o amor O que é amar O amor te amar Te amar O amor foi quem me curou 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 O amor foi quem me curou